Olá! Eu sou o Fluminato, seja bem-vindo para mais um, jum, 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 jum! Tente não riiiir! Tava com saudadinha, né? Do seu show favorito do YouTube! É hora da gente dar risada ou não. Tudo vai depender de você. Tudo vai depender de mim. Tudo vai depender do Universo. O grande objetivo é não rir dos vídeos que vão aparecer aqui na tela pra gente. O grande campeão será aquele que conseguir não rir, mais do que rir. E eu sei que eu vou vencer, eu sinto que vou vencer. Porque o último eu venci, não venci? O último eu venci. Dessa vez, a promessa vai ser... Se eu perder, eu vou ter que publicar no app um vídeo dançando quadrilha com a Bruna. Hã? Dançando uma quadrilha. Com roupa de quadrilha. Roupa de quadrilha. Ué? Quadrilha de São João. Tá confiante mesmo. Com a Bruna. E se eu ganhar, o Bruno... Vai dançar quadrilha no aplicativo. Mas eu não tenho roupa de quadrilha, né. Vai ter que dar teu jeito, querido. Ainda bem que eu tô com teu cartão. Então já se inscreve no canal, vambora, galera. É só descer a tela e se inscrever aqui embaixo. Tem um botãozinho de inscreva. Você aperta no sininho, que é muito importante. Senão você não é uma coruja de verdade. Você tem que estar inscrito e tem que estar com o sininho ativado pra ser uma coruja de verdade, tá bom? Vambora começar. E mais uma vez, dessa vez, são vídeos de animais redublados. Porque, cara, isso é uma coisa muito engraçada. É tudo do canal Manuleira. É só procurar aí o canal Manuleira. O link vai tá aqui na descrição pra vocês irem lá conhecer. Eu tô pegando só uns trechinhos do canal deles, roubando mesmo, na cara dura. Tá? Se o pessoal do Manuleira ficar ofendido ou alguma coisa, entra em contato comigo. Eu não faço mais, prometo. Porém, estou fazendo a divulgação completa do canal deles. O link tá na descrição. Se inscrevam lá, porque eles são muito criativos e fazem dublagens bem engraçadas. Vamo lá, galera. Animais dublados por seres humanos e eu não vou rir. Ah... 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 Vambora. Eu não vou aguentar, cara. Não tem como aguentar. A última vez que eu perdi foi por causa disso. Animais dublados. Eu não aguento. Ai, meu Deus. Vai. Você sabe o que acontece com um cachorro que não toma banho, Richard? Eles vão para o pet shop, passam duas horas tomando banho, dentro de uma banheira muito quente. Eles cortam a unha, escovam os dentes e você vai voltar... Não consigo. Olha a cara do cachorro. Olha a cara do cachorro. Eu não me aguento. Eu quero ver o fim da história. E você vai voltar engravatado? Você quer ter uma pluma no cabelo? Então é melhor você tomar banho. Ah, mano, eu não vou aguentar. Eu vou tomar de 7 a 0. Eu não aguento. Eu quero pedir desculpa ao Brasil, mas eu não aguento. Animais sendo dublados por humanos. Eu não consigo não rir. Não consigo. Tem nada que eu possa fazer. Vamo pro próximo. Calma, concentra. Vamo lá. Ai, amiga, toda hora esse mico... Não, mano. Olha a cara do cachorro. Olha a cara do cachorro. Olha a cara do cachorro. O cachorro de ressaca. Bêbado. O cachorro acabou de sair da balada, mano. Olha essa sensação. Vai. Ai, amiga, toda hora esse mico. Vê o Waze bebe e fica louca desse jeito. A gente ia casar. Quem é quente? A gente ia casar. A gente, na moral, cala a boca. Cala a boca. Não é possível que só eu ache isso engraçado. A gente ia casar. Ai, gente, desculpa. Ai, gente, desculpa. Ai, eu sei que talvez tem gente aí passando por dificuldade, mas não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. O que que tem a mesma coisa com a outra? Sei lá, vai que tem alguém com... Passando por dificuldade que esse cachorro tá passando, mano. Olha a cara do cachorro. O Waze bebe e fica louca desse jeito. Ai, Deus. Ai. Dois... eu não vou nem contar mais. Eu já perdi. Eu já perdi. Eu já perdi. Eu garanto. Eu garanto que eu já perdi. Próximo. O nome do vídeo agora é Chocolate. Eu já tô rindo. É a última vez que eu faço isso aí. Eu não vou mais ficar fazendo animal dublado aqui valendo... valendo prenda. Vai. Ai, meu Deus, Chocolate. Eu não posso. Eu não posso nesse canal, mano. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso dar mais pra quem foi. Ai, meu Deus. Chocolate. 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 Ai... Ai, minha barriga tá doendo, mano. Ai... 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 Mas sabe por quê? Porque ela não enxerga a tela. Não é verdade? Não é verdade, amor? É. Eu percebi que eu olhei pra ela e ela tava assim, ó. Ai, meu pai. Vamos lá. Tá, eu não vou rir agora. Agora eu não vou rir. Força, Felipe. Vai. Oi, Gisele. Não consigo. Mas o cachorro falou noite, Gisele. Eu não consigo! O cachorro tá fazendo assim, mano. Que que é isso? Para. Não, pera. Vou tentar de novo. Não valeu. Não valeu. Não contou. Não valeu. Ah! Não valeu. Vai, agora eu já sei o que eu vou esperar. Oi, Gisele. Oi! Tudo bom, amiga? Saudades, hein? Beijo. Marquinhos, ai! Saudades, lindo! Oi, Jennifer! Tá um gatão, hein? Obrigado! Ai... Isadora, Elisa, meu Deus... Você já tinha perdido, Felipe. Não adianta. Não, não perdi! Eu segurei! Você errou no começo, Felipe. Não, vai... Não tem essa de não valeu. Eu não sabia o que esperar. Ah, eu sinto muito. Isso é muito bom, cara. Isso aí eu acho que fica engraçado. Oi, Gisele! Oi! É... Aí, o meu favorito. O meu favorito ainda é esse aqui, ó. Onde ele pensa que vai com esse dedo? Ele não vai colocar no vi... NÃO! Esse ainda é o meu favorito, tá? Ainda é o meu favorito... Ai, Deus. Ai, Deus. Vamos continuar vendo? Ai, Deus. Ai, eu tô com dor na barriga, cara. Tô com dor na barriga. Você é fome. Também fome, também. Também. Vamo lá. Vai. O homem bateu em minha porta e eu... A... Fli... Isso aí engraçado até sem a dublagem. Exato! Cachorro mongoloide, mano! Ah, eu demorei a entender o que que tava acontecendo, cara. E o carro é do Wesley Safadão, olha lá. Como é que sabe? WS. Aham. Entendeu? O homem bateu em minha porta e eu... A... Brilho. Senhoras e senhores... Olhos, ponham pro chão. Senhoras e senhores... Fule não, pessoal. Pro olho da rua! Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não tô... Eu não tô... Não é fake. Eu não tô fingindo. Eu não consigo. Eu não consigo. Esse canal não pagou a gente. Não! Não é a minha champos, cara. Eu não consigo não rir de animais sendo redublados. Eu não sei. Ativa um ponto do meu cérebro de idiota. Tão alto, tão grande. Pode ser qualquer coisa. Acho que pode ter um vídeo de um, sei lá, um cachorro. E a pessoa fala... Oi. Eu vou cair na gargalhada. Eu não consigo. Próximo. Lá em cima do pênalti, um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. Não. Quem morreu foi você. Eu sempre morro. Para! O que que os gatos tão fazendo? Lá em cima do pênalti, um copo de veneno. Quem bebeu, morreu. Tá ligado? Aquele joguinho de cá. Tlec, 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 tlec. Ai, eu odeio esse canal, mano. Eu odeio esse Manuleira. Não se inscrevam lá, não. Eu tô com muito ódio. Tô com muito... Eu já perdi. Faltam dois, mas eu já perdi. Já tomei uma surra escatofélica. No próximo vídeo é pato. Quando tô de frente parece que tô de lado. Quando tô de lado parece... Que tô de costa. Até a Bruna tá rindo. Até a Bruna tá rindo. Até a Bruna tá rindo. Por quê, mano? Quando tô de frente parece que tô de lado. Quando tô de lado parece... Que tô de costa. Quando tô de frente parece que tô de lado. Quando tô de costa parece que tô de... Eu... eu ri em todos. Eu ri em todos. Ai, meu Deus. Eu tô com dor. É o último. O nome do vídeo é jacaré. Agora você não pode rir. Tá, não vou rir. Cara, ela terminou comigo, cara. Caraca, cara. Me abraça, me abraça, me abraça. Dança comigo agora. Dança, só dança comigo, vai. Dança comigo. Caraca. Eu segurei. Mas eu vou falar pra vocês porque que eu segurei. Que diabo de cara é esse abraçando um jacaré? Como é que você abraça um jacaré? Tipo, aí depois morre. Aí as pessoas ficam... Como? Como que isso pode acontecer? Poxa, ele tomava tanto cuidado. Ele só ia dos jacarés que gostavam dele. É um jacaré. É que nem esse pessoal que... Ah, não, agora eu vou conviver com ursos. Aí morre. E a família toda... Não, a gente não sabe o que que aconteceu. Ele foi comigo por um urso! É normal isso acontecer quando você interage com ursos. Então assim, isso fez eu me segurar. E eu não ri. Então eu ganhei, né? Ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu segurei o riso. Segura de um, Felipe. De 30 vídeos, um você não riu. Mas... Não sou um herói? Não. Claro que sou. Não é, Felipe. É uma coisa só. Tá bom, gente. Então corre lá no aplicativo que vai tá lá. Ai, Deus. O vídeo dançando quadrilha com a Bruna. E é isso, gente. Eu... Nossa, que foi a maior derrota que eu já tive. A maior derrota que eu já tive. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui, ativa o sininho. E vai lá no canal Manuleira, se inscreve lá também. Pra eles não ficarem bravos que eu tô roubando o conteúdo deles, tá, gente? Então é tipo... Pô, ajudem lá os caras. Porque vai que eles ficam chateados. Eu quero reagir a mais, cara. A gente tem que fazer vídeo só disso. Gostei. Mano, eu quero contratar esses caras pra fazerem só pra gente. Pelo amor de Deus, isso é muito bom. Valeu, gente. Um beijo bem grande. Tchau! Tchau!